É a dona Sueli, né? Isso, Sueli Nascimento do Santos. Ah, é... Ah, do Santos. É. Ah, tá. Pensa que era... Não, deixa... É... Pois não. Pois é, então. Ela me liga, nessa hora, né, pra me cobrar uma dívida. Aí quer saber o que eu fiz com o carro, que eu sou barraqueira, que eu tô no INSS. Eu acho que a minha vida particular não diz respeito. Entendeu? Ela tá falando pra mim, assim, que eu sou má motorista. Um monte de coisa ela tá falando. Tá certo. Só que acontece o seguinte, senhor Roberto. Quando eu fui comprar o carro, entendeu? Eu fui tratada, assim, nossa, maravilhosamente bem. Claro. Até porque eu sou vendedora. Agora, como o senhor também tá tirando um barato da minha cara, eu quero saber se o senhor vai me mandar esse documento. Eu vou mandar o documento pra senhora, por fax. A senhora tem fax? Só que eu não tenho fax. Aí, aí, eu vou fazer como? A senhora tem e-mail, tem... Mas tem a impressora na sua casa? Não, mas aí eu vou no Alan House, que eu não... Também não tenho computador. Eu vou no Alan House. Tá vendo? Tá na merda mesmo, hein? É. Na merda tá a p*** que pariu o seu c*** do caralho. Que ignorância. Que ignorância? Você vai ver se eu não vou te meter um processo no seu rabo. Eu não falei nada. Não falou nada? Você tá me furando o seu c***. Falei nada. Tá? Ou o jeito que você virou da c***. Pagar a senhora que tá devendo pra gente. Me dá esse documento. Pode mandar aqui. A senhora é pertença. Calma. Calma. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Calma. Ó, vai reclamar com o Luiz Carlos. Luiz Carlos e Luiz Carlos? Do Santos. Olha, eu... Eu quero me pagar, viu, moço? Ó, viu? Fala com o Luiz Carlos. Você vai me pagar. Luiz Carlos do Santos. O que é que eu tô falando? Eu sou filho da p***. Aqui, aqui é da Rádio Metropolitana, do programa Cafeína. O Luiz Carlos é o que, seu? O Luiz Carlos é meu irmão. Foi seu irmão que mandou a gente fazer essa brincadeira, passar esse trote em você, Sueli. Tá? Fica calma aí, tá bom? Tá bom. É tudo brincadeira. A nossa produção vai ligar pro Luiz Carlos e ele vem retirar um prêmio aqui pra você também, tá bom? Tá bom. E dá uma bronca nele lá, viu? Beleza. Beijo. Tchau. Tchau.